O ano é 2184. Doenças infecciosas circulam pelo ar. A radiação é insuportável. O cheiro de podridão espalhado por toda a Terra. Desde a última inversão do campo magnético da Terra, tudo mudou. Nem mesmo o décimo conflito mundial em 2130 foi tão devastador. Talvez a única coisa boa que aconteceu nesses últimos 100 anos foi o casulo. Fora do casulo, não é seguro viver. O casulo, um projeto inventado pela fundação Hell Gates. Protegido da radiação da Terra e administrado por robôs, o casulo é o lar de toda a vida. Imersos no líquido plasmótico e conectados pelo cordão vital, toda a coisa viva entra no estado de hibernação. O corpo passa a precisar de poucos nutrientes para se manter vivo. O líquido plasmótico inventado pelo cientista Alberto Frankenstein fornece todas as vitaminas, minerais, carboidratos e gorduras que o corpo precisa no período de 666 dias. Depois desse tempo, o líquido tem que ser substituído por um novo. No casulo, você não se preocupa mais com comida. O gado não precisa ser abatido para te alimentar. A Terra agradece. No casulo, seu cérebro é ligado ao metaverso, através do Neuralink da décima geração. O Neuralink permite que você tenha os cinco sentidos no metaverso. Ele simula as sensações na sua mente. Também serve como um banco de dados. Você pode aprender uma nova língua em questão de segundos. No metaverso, você pode comer qualquer coisa sem passar mal e nem engordar. No metaverso, você vai ao trabalho. O trabalho que quiser. Piloto de caça, astronauta, fuzileiro, naval, qualquer profissão. No metaverso, você pode ter a esposa que quiser. No metaverso, você pode ir a qualquer lugar. Você pode escalar o Everest. Visitar uma ilha remota. Ver a erupção de um vulcão. No metaverso, você tem tudo, apesar de não ser dono de nada. No casulo, nossos corpos são ligados a uma rede de energia que alimenta todas as máquinas do mundo. Somos baterias. Repor o líquido plasmótico para nos manter vivos, produzindo energia, é um custo-benefício melhor para a Terra do que nossa existência como seres andantes. É muito mais gostoso, fácil e divertido viver no metaverso do que numa realidade cruel de fome e dificuldades. Nós aceitamos sermos inoculados para ter uma vida de conforto e segurança. Na verdade, agradecemos a Fundação Hell Gates. Sem a sua filantropia, a humanidade estaria perdida. Uai, seu app de vídeos curtos.